Vamos falar do Grêmio agora? Como a gente já disse aqui no Globo Esporte, a pré-temporada dos tricolores vai ser aqui em Porto Alegre. Os jogadores vão trabalhar no CT Luiz Carvalho. Enquanto isso, a direção segue atrás dos reforços. O Grêmio começou o ano com três contratações. Do meio para trás está tudo certo. O problema está lá na frente. E depois de algumas negociações frustradas, a caça ao goleador continua. O objetivo do Grêmio para o ano está bem definido. Passou a ser uma exigência nós fazermos uma nova conquista. Duas, talvez. Chances para isso não faltam. O tricolor tem cinco campeonatos para disputar. Gauchão, Primeira Liga, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. A Copa de Campeões da América acabou cancelada. Então, vão ser pelo menos 60 jogos. Durante o ano, esse ambiente de dizer que vai ganhar um título gera pressão para todo mundo, gera pressão para o dirigente, gera pressão para a torcida, gera pressão para os jogadores. Este ano eu vou ser um pouquinho mais prudente. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ganhar um título, mas nós não estamos dizendo que vamos ganhar. Para tantos compromissos, o Grêmio teve que se reforçar. No setor defensivo, está tudo bem caminhado. O time conta com o Kahneman e o Jeromel, que viraram ídolos da torcida. Além deles, chegaram para o setor dois laterais, os Charaz, Léo Moura e Léo Gomes. Quem também pode dar uma mãozinha para a defesa é o Michel. Apresentado oficialmente ontem, o jogador é volante. Mas no ano passado, em oito jogos, entrou na lateral esquerda no Atlético Goianiense. Não vejo problema. Eu gosto de jogar ali também. Como eu citei também de primeiro volante, também posso jogar. Não tem problema nenhum. Tudo ok na defesa. Agora o que está difícil mesmo de encontrar é o tal goleador. Durante todo o período de férias, tentativas frustradas. Primeiro com o centroavante Kaique, do Yokohama Marinos, do Japão. Ele veio para Porto Alegre, fez exames, testes físicos, experimentou até o nosso chimarrão. Mas o Grêmio não acertou a questão salarial do jogador. O mate acabou descendo bem amado. Depois foi a vez do Gabriel Fernandes. Só que o atacante do Racing do Uruguai não foi aprovado nos exames médicos. Não confirmou o negócio, mas nós temos outros jogadores que estão sendo com propostas postas, com valores postos. Outra negociação que está aí num impasse é a com o atacante Christian Colman, do Nacional do Paraguai. O assunto não evoluiu, o Nacional não responde sim ou não. Então nós estamos deixando de pretender o Colman e estamos indo para outras alternativas. O Grêmio está de olho ainda no peruano Beto Silva, que joga no PSV da Holanda. Mas a coisa parece que está meio enrolada. Ele vem sendo monitorado, mas é uma operação muito complexa. Porque envolve um clube europeu, ele está na Holanda e é uma operação complexa, difícil de concretizar. Frustrações que não vão fazer o Grêmio desistir do artilheiro. Mais cedo ou mais tarde, esses jogadores estarão aqui conosco. Faltam duas semanas para o início do gauchão e da maratona de jogos do Tricolor. E quem sabe para tentar concluir de vez a caça ao fazedor de gols.